Já tive mulheres, de várias cores, de várias idades de muitos amores Com umas aquelas que eu tenho que viver, pra outras apenas concumentei Já tive mulheres, do tipo a bebeda, do tipo a ganhada, do tipo bebeda Casada da realidade, solteira feliz, já tive noção Gigi cansa, velho de cabeça, senti-se integrado Mulheres confusas, ninguém se para, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você Procurei, velho, procurei, é todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei, fiquei na saudade, não começou a duver, mas tudo que eu tenho que viver Você é o sal da minha vida, a minha vontade Você não é mexida, você é verdade É tudo dia, um dia eu sonhei pra mim Já tive mulheres, de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas aquelas que eu tenho que viver, segura aí Logo pra mim Já tive mulheres, do tipo a trevida, do tipo a ganhada, do tipo a bebida Casada da carência, solteira feliz, já tive nociadas e até peregris Mulheres cabeças e desequilibradas, mulheres confusas, de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Procurei, em todas as mulheres, a felicidade Mas não encontrei, fiquei na saudade, foi conversando bem, mas tudo que eu tenho que viver Você é o sal da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Vai aí, cara Vai aí, cara Obrigado amor Já tive mulheres, de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas aquelas que eu tenho que viver, sempre fiquei Pra outras amores, como o meu Henrique, da tipo a mulheres Do tipo a trevida, do tipo a ganhada, do tipo a bebida Casada da carência, solteira feliz, já tive nociadas e até peregris Mulheres cabeças e desequilibradas, mulheres confusas, de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Procurei, 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 em todas as mulheres, a felicidade Mas eu encontrei o sal da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei, procurei, em todas as mulheres, a felicidade Mas eu encontrei o sal da minha vida, a felicidade Mas eu encontrei o sal da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Lá, 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 Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Eu morro desde a semana, se eu te descer E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Eu morro desde a semana, se eu te descer E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além de eu sou mulher, tem outras coisas Minha mãe não come quando eu não chegar Sou filho único Eu tenho a minha casa pra morar Sou filho único Eu tenho a minha casa pra morar É mais um minuto com você Já tá ficando muito amor, mas não pode ser Eu morro em Jaceanão Se eu te descer E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além de eu sou mulher, tem outras coisas Minha mãe não come quando eu não chegar Sou filho único Eu tenho a minha casa pra pagar Faz barulho aí, pô! Tchau, tchau